Hello galera, vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo E eu não poderia deixar de encerrar esse ano de 2017 sem postar vídeo no canal Eu sei que eu ando sumida, mas é porque tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo aqui E eu tô meio que sem tempo pra gravar e aí muito barulho, muita confusão, enfim Mas eu não poderia jamais deixar esse ano de 2017 encerrar sem postar um vídeo no canal, tá? E como eu sei que vocês amam resenha, hoje eu trouxe mais um kit pra falar pra vocês aqui Se valeu a pena, se compensou, quanto eu paguei, enfim Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo O kit que eu estou falando pra vocês, Party Life Tira Onda Desmaia Cabelo Deixa eu ver se eu vou conseguir focar aqui pra vocês Olha só, esse aqui, meus amores, que eu estou dizendo Então o kit, galera, é composto por quatro componentes Veio o shampoo, tá? Olha o shampoo, é esse aqui Ele é composto por 400ml E a embalagem fala que ele é totalmente sem sal, ele não tem sal, tá? E também esse kit fala que é indicado pra todos os tipos de cabelo Então não é indicado pra cabelo XYZ Qualquer cabelo pode usar esse shampoo Aí no shampoo tá dizendo o seguinte O shampoo Tira Onda Marilife é o primeiro passo para uma hidratação nutritiva Fórmula cuidadosamente desenvolvida para retirar dos cabelos e do couro cabeludo Todo o resíduo de oleosidade e poluição acumulado durante o dia Ou seja, né, o que geralmente os shampoos fazem Tira os resíduos e a poeira acumulada no cabelo Então, como eu falei, são quatro componentes e o shampoo é o primeiro passo Beleza? Você passa o shampoo, é o primeiro passo Aí depois vem o condicionador também no kit O condicionador é do mesmo tamanho do shampoo Como vocês podem ver 400ml E o condicionador Tira Onda Marilife Equilibra o pH dos cabelos após o uso do shampoo Deixando-os mais macios e fáceis de pentear Ele é o segundo passo do tratamento capilar Ele também é de 400ml Assim como o shampoo Veio também a máscara, né, a máscara capilar Que eles falam Aqui eu vou comparar da minha mão o tamanho da máscara E ela é o quarto passo Deixa eu ver aqui A máscara capilar Tira Onda Marilife Altera a reologia das cutículas E reduz o volume dos cabelos Sua composição associa algas marinhas e aminoácidos Para reparar danos superficiais a partir da primeira aplicação Ou seja, ela tem algas marinhas e aminoácidos na sua composição Eu vou mostrar aqui para vocês qual que é Como é a consistência A consistência também é em pasta Como vocês podem ver Já foi bastante usado A pessoa quase acaba com o creme Mas tudo bem Então assim, a consistência dela é em pasta mesmo Bem, não cai Se você virar ela não cai O cheirinho é muito bom Todo kit tem um cheiro muito doce Então se você é enjoado com cheiros doces Esse kit, ele é totalmente doce O cheiro dele é muito doce Muito doce mesmo E o quarto e último componente É o reparador de pontas É um olhinho reparador de pontas Que veio no kit, tá? Ele é o quarto passo Do tratamento capilar E o reparador capilar Tira onda Mary Life Reduz o frizz Sela as pontas duplas Perfuma E reduz o volume dos cabelos Como vocês podem notar Diferente do shampoo Do condicionador E da máscara Esse aqui tá praticamente intacto Praticamente intacto Como vocês sabem Eu faço química no meu cabelo Meu cabelo não é liso natural Eu faço definitiva nele Meu cabelo Ele já é Um pouco oleoso Na raiz Não nas pontas Nas pontas ele é bem ressecado Mas nas raízes aqui Ele é muito oleoso Principalmente quando Tá bastante tempo sem lavar Bastante tempo Quando eu falo Não é uma semana Três dias eu tenho que tá lavando Meu cabelo Pra que ele desgrude da cabeça Sabe? Eu tenho esse problema Com meu cabelo Ele é bem pouco Como vocês notam Meu cabelo não é muito Meu cabelo é pouco Sempre foi pouco Desde pequenininha E como eu faço definitiva Então a tendência É diminuir o volume, né? E aí quando ele tá sujo Ele gruda No couro cabeludo E fica aquela coisa Aquela aparência oleosa Então eu tenho que lavar ele Eu fico agoniada E eu lavo Então a cada três dias Eu tô lavando o cabelo A cada três, quatro dias No máximo Eu tô lavando meu cabelo E eu evito passar o óleo Eu tentei Eu passei ele duas vezes Fazendo os quatro passos Do ciclo Da nutrição capilar Como pediram pra fazer Porém Eu notei que ele deixou Meu cabelo mais oleoso Eu sei que é um reparador De pontas Que a gente passa na pontas Vocês vão falar isso aí Nos comentários Que eu sei Mas mesmo assim, galera Eu evitei passar As duas vezes que eu passei Eu não gostei Do resultado do óleo Reparador no meu cabelo Tá? No meu cabelo Cabelo da Daiane Não deu certo Ele ficou assim Não ficou legal Então eu evitei Porque eu gosto Das minhas pontas mais soltas Tá? Pro frizz Tem que passar aqui E ali no meio do cabelo Pro que o cabelo sente Fique bonitinho Então eu não passo mais Eu tentei passar duas vezes Não deu certo Eu vi que ficou Uma aparência muito esquisita Ficou bem oleoso Meu cabelo Quando deu o terceiro dia Eu já tinha que lavar Correndo Porque ele tava assim Tá? E eu não passei muito Vocês podem ver a quantidade aqui Não foi muito Galera Uma gotinha Uma gotinha e meia No máximo Então nos quatro componentes O que eu menos usei Foi o reparador de pontas Tá? Aqui intacto Inteirinho ainda Então no meu cabelo Não deu certo Com relação ao shampoo E o condicionador Na primeira lavada Eu não senti tanta diferença Mas como vocês costumam dizer Aqui nos comentários Quando eu falo assim Ai Eu não senti diferença em usar Ai tem que continuar usando Sim gente Todo tratamento Você tem que continuar fazendo O resultado Não é um milagre Não é assim Na primeira Já vai Nossa que diferença Mas a partir da terceira lavada Eu já senti Diferença no cabelo Ele de fato Nutre o cabelo Eu senti que houve Uma reconstrução De dentro pra fora Dos meus fios Ficaram os fios Mais fortes Mais hidratados E uma coisa interessante Desse kit Que eu notei No meu cabelo Foi com relação A queda Meu cabelo tava caindo bastante Eu acho que eu comentei Com vocês isso E eu já tava desesperada Eu vou até correr atrás De vitaminas Pra começar a tomar Eu já tava assim Pânico Porque meu cabelo Tava caindo demais E quando eu passei A usar esse Esse kitzinho O meu cabelo Reduziu a queda Assim em 80% Eu acredito Que em 80% Toda vez que eu penteava O cabelo Era aquele horror De cabelo que caía E agora não Pouquinha coisa Normal que tem que cair Sabe Então ele reduziu Bastante a queda Do meu cabelo E nutriu sim Os fios dos meus cabelos Os meus cabelos Eu notei eles Mais nutridos E mais fortes Aquelas pontinhas duplas Aquelas coisinhas Assim Eu cortei Quando eu fui começar O tratamento Eu cortei as pontinhas E geralmente Meu cabelo Ele é muito fino Então qualquer coisa Quebra ele Qualquer coisa Meu cabelo tá quebrando E com esse aqui Não Eu notei meus cabelos Mais fortes Então eu fiz o corte Tirei as pontinhas E fiz o tratamento Fininho E tá nascendo um monte Um monte Um monte Um monte Então eles estão Todos espetadinhos Assim pra cima E eu fiz questão De amarrar Rabo de cavalo Pra que vocês pudessem Ver aqui nos vídeos A quantidade de cabelinho Novo que tá nascendo No meu No meu couro cabeludo E com relação A máscara Como já era de se esperar Por ser uma máscara Pasta Uma pasta Bem consistente Também Houve um resultado Inesperável Sabe? Um resultado incrível A máscara Atendeu As expectativas Como vocês podem ver Eu usei bastante Então eu usei ela De 15 em 15 dias Eu fazia uma hidratação Com a máscara E gente Vocês não tem noção Eu não deixava muito tempo Eu não sou aquela pessoa De passar o creme E deixar meia hora Até porque A minha cabeleireira Fala que estraga o cabelo Dependendo do produto Tem produto que você tem Que deixar um determinado tempo Outros menos Mas nunca é bom Você deixar muito tempo Aquele produto No teu cabelo Então eu não sou De deixar muito tempo Eu deixo ali 5, 10 15 minutos estourando Dependendo do produto Estourando 15 minutos Então eu simplesmente Lavava com o shampoo E aí secava bem Tirava a umidade Do cabelo Com uma toalha Sabe? Deixava o cabelo assim Sem estar pingando Não é interessante Você deixar o cabelo Encharcado Tira o máximo de água Que você conseguir Com a toalha E aí eu vinha Pegava aqui Um pouco de creme E passava nas pontas E massageava bastante Fazendo movimentos Para baixo Selando as cutículas De fato Porque o shampoo Ele abre as cutículas E o condicionador Vem fechando Como eu não passava O condicionador Eu tinha que fazer Esse processo De selar as cutículas Para já ir dando uma hidratada Então eu ia selando as cutículas E quando eu passava Tipo 5 minutos 7 minutos Eu ia lá E enxaguava Tudo isso no banho Enxaguava bem E pronto Já secava Passava o creme de pentear E gente Meu cabelo ficava Incrivelmente macio Muito, muito, muito bom mesmo Eu paguei nos 4 componentes Desse kit 40 reais Aqui na minha cidade Na lojinha que eu compro Os meus produtos ali Então eu paguei 40 reais Nesse kit Com 4 componentes O shampoo Condicionador A máscara E o olhinho Reparador Esse aqui eu não usei E não vou usar Porque como eu falei Para vocês Não foi sucesso Então é isso pessoal O kit Tira Onda Da Marilife Compensa muito É um kit barato Na minha opinião E super vale a pena Porque hidrata Para caramba o cabelo Se você está com o cabelo Ressecado Se você está com o cabelo Precisando de um up De uma vida Tira Onda Da Marilife Eu recomendo para vocês Foi testado E aprovado Por mim E eu espero que vocês Também aprovem Aí do outro lado Beleza? Beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau! Eu não poderia deixar De gravar Esse vídeo Para vocês Hoje é o último dia Do ano 31 de dezembro E eu não poderia Jamais Deixar de gravar Esse vídeo Para vocês Eu quero agradecer Do fundo Do meu coração Muito obrigada A cada um de vocês Que se inscreveram Aqui no canal Que acompanha O nosso trabalho Que participa Que comenta Que dá ideias Eu estou tentando Atender a ideia De todos vocês Eu sei que eu fiquei Sumida por um tempo Aqui do canal Mas foi devido A alguns problemas Algumas mudanças Mas enfim Estamos aqui Firmes e fortes Eu prometo Que o ano de 2018 Vai ser um ano Com bastante novidade Com bastante resenha Com bastante DIY Que eu sei Que é o que vocês gostam Que é o que vocês Querem ver aqui no canal Então vai ter bastante Disso aqui para vocês Tá bom? Beijo no coração Feliz 2018 Para vocês Um ano de muita paz Muito amor Para todos nós